Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus te chama para a salvação, creia na palavra de Deus, creia na palavra do Senhor que é falado ao seu coração nesse dia, Jesus vai voltar, por isso creia na palavra de Deus, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados, para que você alcance a salvação. Olhe o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 3, versículo 2, Jesus, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, vem, se arrependa, o fim está próximo, Jesus vai voltar, vem, arrependa-se dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus, para que você alcance a salvação. Jesus, arrependa-se dos seus pecados, entrega-se dos seus pecados, Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus 24, versículo 36 e diante. Mateus 24, versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do filho do homem, portanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do filho do homem. Então, meus amados, eu sei que não é errado casar, não é errado fazer festa, mas não ficai despercebido, porque Jesus vai voltar, No dia em que menos espera, Jesus vai voltar, por isso, eu estou aqui para chamar a sua atenção, eu estou aqui para te alertar, pois o reino está próximo, o fim está próximo, veja quantas guerras estão acontecendo, veja quantas festas estão aparecendo, Mateus 24 fala sobre essas festas, fala sobre a fome, fala sobre o terremoto, fala sobre a guerra, fala de muitas coisas que iriam acontecer, e nos alerta que o fim está próximo, mas a palavra deixa bem clara, se nós crer no Senhor Jesus, se nós se arrepender do nosso pecado, e converteu!